Música Hey, meu nome é GF Oliva e seja muito bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera seguinte, hoje mais cedo tivemos um vídeo novo aqui no canal É muito importante que vocês deem lá uma conferida O vídeo é de uma nova série aqui do canal do Zero Alvem Glórias O vídeo está aparecendo aqui em cima no card nesse momento Ou no primeiro link aqui na descrição desse vídeo E também irei colocar no comentário fixado Então vai lá, dá aquele like, dá a sua força que é nova série E precisa do seu apoio para ter continuidade, para ela sobreviver aqui no canal E eu sempre trazer mais vídeos dessa nova série do Zero Alvem Glórias Antes de mais nada, peço seu apoio também aqui na nossa série de Vinglore News Cara, ganca o like aqui abaixo Isso me incentiva demais a sempre trazer mais vídeos nesse formato aqui Informativo para vocês E agora as news do jogo não vai se limitar apenas ao Vinglore Agora irei iniciar também uma série nova aqui trazendo news relacionada a todo o mundo mobile A jogos novos que acabaram de ser lançados Então sempre que tiver um lançamento de um jogo bacana, divertido, competitivo e tudo mais Eu irei trazer os primeiros minutos aqui para vocês Dando uma conferida no game Então conto com o apoio de vocês também nessa série, beleza? E hoje molecada, trago a revelação sobre o vídeo de ontem Lembra? Só tem um vídeo informando que teremos uma nova heroína E também poderia ser uma nova skin Bom, agora eu tenho o prazer de confirmar para vocês Que foi confirmado sim É uma nova heroína O nome dela é Varia Ou você pode chamar também de Varia Eu sei É duas pronúncias aí que para o português fica meio estranho Varia lembra muito a várias, várias coisas, etc E Varia lembra ser vaiado Então ficou meio confuso aí Eu pesquisei para ver qual é a melhor forma de pronúncia na língua inglesa Ela vai ser chamada de Varia E na língua portuguesa podemos chamar ela de Varia Então vai ficar mais ou menos assim a pronúncia dessa nova heroína Mas chega de falar tanto Eu tenho que mostrar a vocês como está essa heroína no jogo E revelar finalmente um pouquinho sobre ela Confere aí nesse momento o tease da nova heroína Com vocês, Varia Not again Molecada, eu não estou acreditando no que meus olhos acabaram de ver Afinal que heroína absurda é essa moleque Podemos conferir agora como ficou realmente o seu visual aí Como é a aparência dessa heroína É como mencionei no vídeo de ontem O vídeo está aparecendo nesse card aí para quem quiser dar uma conferida E como mencionei no vídeo de ontem O vestido dela é um vestido feito para batalha É um vestido resistente ali Que provavelmente pode resistir a corte de espada e tudo mais Ela utiliza sim um capacete de guerra Além disso, uma coisa que não deu para conferir no tease que mostrei ontem É o cabelo dela É um cabelo branco que tem tudo a ver com o tipo de poder que essa heroína tem Esse tease não revelou todas as suas habilidades Apenas uma que será uma skill shot Provavelmente essa será a sua ultimate Uma habilidade que pode ser arremessada a longa distância E que tem possibilidade de você desviar Já que o raio vai voar em uma linha reta Então tem a possibilidade de você desviar Sendo assim, é sem dúvida uma skill shot Eu não sei se essa nova heroína será uma jungle Uma lane Mas uma coisa eu tenho certeza Ela não será suporte Afinal será meio que... Pode passar, meu toqueiro Não, podemos pausar o vídeo aqui sem problema algum Para você poder passar com a sua desgraça da sua moto Bom, continuando Eu tenho certeza que essa personagem Não será um suporte Porque, cara, não tem como Será muita trollagem Porque, afinal, poderes elétricos são um dos melhores ofensivos Eles são muito fortes Então é muito provável que ela seja um carry Que ela jogue ali na lane Provavelmente, antes do lançamento do modo 5 contra 5 Teremos mais um ou dois novos personagens em House Unfold Então, para ficar ligado nisso e não perder nenhuma novidade Clique aqui abaixo no botãozinho de inscrever-se E faça parte da família Ative também a notificação no sininho Porque assim que sair qualquer novidade O YouTube já vai notificar para você Que saiu um vídeo novo E você pode vir aqui e dar uma conferida Em tudo o que estiver rolando No mundo de House Unfold Ou no mundo mobile Agora eu quero saber de você O que você achou dessa nova heroína O que achou das suas habilidades Da sua aparência E onde você acredita que ela irá jogar Por favor, comente aqui abaixo E compartilhe esse vídeo Que vai ajudar demais também E não se esqueça da sua avaliação Gancando aquele like bem glorioso Que dá uma força enorme aqui no canal Então é isso, jovens Até a próxima E nos vemos em House Unfold Tchau